2023 já começa com a atividade na Pró-Reitoria de Extensão. Tem calorada e muito mais. Confira. A nossa programação de agenda da Pró-Reitoria de Extensão e Apoio Estudantil para início de ano letivo é sempre a acolhida dos calouros. Então nós fazemos isso em parceria com as escolas acadêmicas da universidade e essa é a nossa primeira agenda de início de ano. E claro que nós vamos buscar manter todas as nossas ações que hoje são concretizadas e são implementadas na universidade e fora da universidade. Se nós vamos conseguir ampliar esse número de ações, se nós vamos conseguir aumentar ainda mais a nossa participação junto às comunidades mais carentes, aumentar o número de programas, aumentar o número de atividades, vai depender muito de como que esse país vai estar. Não temos certeza de como que será a economia desse país a partir do ano que vem, durante o ano que vem. Então estamos apreensivos, porque receosos, de como que a economia vai se comportar. Temos um novo governo a ser impostado no dia 1º de janeiro. Todas as nossas esperanças, é óbvio, para nós que trabalhamos com ações sociais, com movimentos sociais e que entendemos que a população organizada é que faz a grande diferença, para nós que compomos esse lado da sociedade é uma grande esperança que se renova com a posse do novo governo. Manter a esperança sempre em alta de que nós vamos conseguir continuar vitoriosos, assertivos e presentes na vida da comunidade, na vida da sociedade goiana. se não tivermos tantos sucessos, estaremos resilientes e esperando as nossas melhores oportunidades. Mas eu acho que é isso, é esperança, resiliência e compromisso social. É isso que a universidade tem.